Então, a gente ainda nem chegou no período crítico, né? Já tivemos esse grande aumento aí em relação ao ano passado. A grande preocupação nossa é realmente a hora que iniciar o período crítico da seca mais severa, onde aumenta a quantidade de material combustível e, consequentemente, é quando vem os incêndios mais devastadores, né? Tiago, muita gente que acha que queimada, incêndio, é só quando a gente vê a parte florestal da coisa, né? Não, estou passando aqui indo para Anápolis, aí eu vejo lá onde tem aqueles IPs lindos, tudo pegando fogo, fumaça. Mas não é não, é crime lá, é crime no Lote Baldio, é crime também nos parques da cidade. Explica para a gente essa questão criminal das queimadas, que muita gente não leva a sério. Na verdade, hoje a gente tem aí uma estatística de que mais de 95% dos incêndios são causados por causas não naturais. Então, é aquela pessoa que coloca o fogo em vegetação, que vai queimar as folhas secas no quintal, que vai colocar fogo no Lote Baldio para diminuir ali a vegetação, são aí que começam os incêndios. Aquela pessoa que não tem o cuidado nas margens da rodovia e às vezes até de forma criminosa coloca fogo nas margens das rodovias, enfim. Então, assim, é crime ambiental, tem uma regulamentação, até mesmo o proprietário rural que vai fazer o uso do fogo, ele precisa pedir autorização para os órgãos públicos, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, essas queimadas são um crime. A gente tem que ter cuidado e observar bastante isso, que as pessoas podem ser punidas, podem ser autuadas, podem responder processos. Qual que é a punição? A pessoa está sujeita à multa, ela vai responder a um processo administrativo e vai responder perante o Poder Judiciário. Vai ter que indenizar o Estado depois da esfera cível, então a pessoa responde e tem um gasto, um desgaste financeiro e uma resposta perante o Poder Judiciário. Então, os prejuízos são grandes, tanto para o meio ambiente quanto para a pessoa que causa esse incêndio florestal. E tem um diz que denúncia, Tiago, só para a gente fechar aqui? Tem o diz que denúncia da SEMAD. No site da SEMAD tem os canais de comunicação da ouvidoria. Quem presenciar esse tipo de atitude pode estar denunciando através do WhatsApp, através de e-mail e através dos telefones que estão no site da SEMAD. E aí E aí E aí